Menina veste rosa e menino veste azul. Você viu desses últimos dias a afirmação da nossa ministra, a doutora Damaris Alves. Menino veste azul e menina veste rosa! O que alguns não entenderam, ou prefiro dizer que fingiram que não entenderam, é que a ministra usou uma metáfora, uma figura de linguagem, para afirmar que meninos e meninas terão suas identidades biológicas respeitadas. Foi um grito contra a ideologia de gênero e ela não quis falar de roupas. E para os que são contra a afirmação dela, eu quero sugerir um protesto. Quando vocês fizerem aquele famoso chá de revelação, troquem as cores. Imagina lá o balão estourando todo azul, pó azul, confete azul para todo lado. Aí o papai vai lá todo feliz, vai dizer, é meu cabra macho! Aí você vai lá e explica que não é um cabra macho, que é uma menina. Confusão, né? Que confusão! Pode fazer o contrário também, né? Se você estiver grávida de um menino, você vai lá e põe o recheio do bolo rosa, vai ser uma confusão. Confusão semelhante à confusão que acontece na mente das nossas crianças, quando tentam ensinar que elas podem ser o que elas quiserem. E é contra isso, é contra isso que nós lutamos. O Conselho de Medicina do Estado de São Paulo emitiu uma nota colocando-se contra essa doutrinação. O CREMESP, que é esse conselho, assim como a Associação Americana de Pediatria, entende que essa ideologia é danosa e ela coloca em risco a saúde mental das nossas crianças. Minhas filhas usam rosa. Usam também azul, lilás. Roxo. Não se trata de roupa, mas de viver o mundo delas, o mundo rosa, que é uma cor simbólica das meninas, do mundo das bonecas, das delicadezas, da feminilidade. São meninas, princesas, minhas princesas. E há de quem ensinar o contrário. Eu finalizo aqui com as palavras da própria doutora Damares. A ideologia de gênero não tem nenhuma comprovação científica que se discuta no campo acadêmico, entre os adultos, entre os cientistas, mas não entre crianças. Não mexam com as nossas crianças. Somos reitos pelo Criador. Sou um menino diferente das meninas tão legais. Sou um menino feminino, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como sou, vou cumprir o meu chamado.